Tô aqui pra te contar Talvez uma cozinha maior Pra juntar a família ao retor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Alexandreira E aquela loucura De mudar pra Salvador Esquece, eu nem gosto de calor Se fez uma cozinha maior Pra juntar a família ao retor Esquece, janta fora é bem melhor Coração receitou De oito em oito horas Uma dose de anti-amor Já tomei, funcionou Já tomei, funcionou Eu sou paciente, coração é meu doutor B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta B.S. hoje eu ganhei alta Não sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta Não sinto mais sua falta